Fala, galera! Hoje vamos para mais um vídeo da série Estrelas, do AstroTubers. No último vídeo da série, a gente mostrou para vocês o que são estrelas. Estrelas são corpos esféricos autogravitantes que fazem fusão nuclear e emitem sua própria luz. Mas por que elas emitem sua própria luz? Como que isso acontece? Eu acho que as estrelas brilham porque tem uma luz dentro delas que faz elas brilharem. Eu acho que as estrelas brilham porque existe um gás dentro delas, tipo um gás, que entra num tipo de fusão e faz aquele brilho espalhar, repercutir no universo. A energia que as estrelas emitem na forma de luz vem das reações de fusão nuclear, que acontecem lá no núcleo da estrela. Nesse tipo de reação, os núcleos dos elementos químicos interagem e formam outros elementos. Os núcleos atômicos têm carga elétrica positiva e, como todos eles têm carga de mesmo sinal, eles se repelem. Para que dois se juntem, é necessária uma velocidade de colisão altíssima, o que só é possível em ambientes onde o gás também tem uma temperatura muito alta. As reações nucleares, então, começam a acontecer em ambientes onde a temperatura é de aproximadamente 10 milhões de graus Celsius, o que é uma temperatura alta até para uma estrela, que na sua superfície chega apenas a alguns milhares de graus Celsius. E é por isso que as reações nucleares só podem acontecer no centro, no núcleo das estrelas, onde a temperatura é a mais alta possível. Uma dessas reações é conhecida como cadeia próton-próton, que é uma das principais fontes de energia em estrelas como o Sol, por exemplo. Essa reação pode acontecer por diferentes caminhos. O mais simples deles começa com dois prótons colidindo para formar um elemento que a gente chama de deutério, que possui um próton e um nêutron. Em seguida, o deutério colide com outro próton para formar o hélio 3, que agora tem dois prótons e um nêutron. Por fim, dois átomos de hélio 3 se chocam para formar dois prótons e um átomo de hélio 4, que são dois prótons e dois nêutrons. Então, resumindo, quatro átomos de hidrogênio formam um átomo de hélio 4. E durante todo esse processo, são emitidos fótons, que são basicamente a luz que a gente enxerga. A energia emitida por cada uma dessas reações da cadeia próton-próton é de aproximadamente 27 milhões de elétron-volts. Parece muito, mas na verdade essa é uma parcela muito pequena da energia total que uma estrela emite. A cada segundo, o Sol emite uma energia de aproximadamente 2.4 vezes 10 elevado a 45 elétron-volts, o que significa que acontecem cerca de 9 vezes 10 elevado a 37, que é 9 acompanhado de 37 zeros, de reações nucleares por segundo dentro do Sol. Parece muito, né? Mas o Sol tem cerca de 9 vezes 10 elevado a 56 prótons no seu interior. Então, isso vai fazer com que ele consiga produzir energia por ainda alguns bilhões de anos. Mas calma aí! Os fótons que são produzidos no interior da estrela não chegam imediatamente na superfície dela. Os fótons fluem naturalmente de regiões onde a temperatura é mais alta para regiões onde a temperatura é menor. E é isso que faz com que a luz produzida no núcleo da estrela, que é mais quente, chegue até a superfície dela, que é mais fria. O que acontece é que entre o núcleo e a superfície da estrela, existe uma enorme quantidade de matéria, que faz com que os fótons sejam absorvidos e reemitidos por cada átomo que ele interage. Depois de um fóton ser produzido numa reação, ele ainda vai demorar milhares de anos para chegar até a superfície e finalmente ser emitido pela estrela. E aí, depois que ele é emitido, existe ainda o percurso que esse fóton leva para chegar até os nossos olhos. No caso do Sol, por exemplo, que é a estrela mais próxima que a gente tem, a luz que ele emite demora cerca de 8 minutos até chegar aos nossos olhos. Mas agora a gente sabe que esses fótons não demoraram apenas esses 8 minutos, eles demoraram dezenas de milhares de anos para chegar até a superfície e depois mais 8 minutos para chegar até os nossos olhos. Então, respondendo à pergunta de por que as estrelas brilham, de forma bem resumida, seria as estrelas brilham porque as reações nucleares que acontecem em seu interior produzem fótons e esses fótons fluem do seu interior até a superfície delas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai responder por que algumas estrelas brilham mais que outras. Então, se você gostou e quer continuar acompanhando, deixa aqui seu like e siga o nosso canal. Um beijo! E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e tchau! Tchau!